Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vou apresentar para vocês os meus filhos. São papagalinhos maravilhosos que eu tenho e meu marido. Geralmente eu sempre mostrei várias vezes, mas sempre falando em italiano. Hoje vou mostrar para vocês meus filhos em português, na nossa língua. Mas antes de ver meus filhos, se vocês não for inscrito, inscrevam-se ao canal, compartilhem todas as redes sociais de vocês e deixem sempre um joinha que não custa nada e ajuda tanto a quem vocês desse joinha, ok? Vamos ver onde é que estão e o que estão fazendo os meus filhinhos. Nada na casinha deles. Esperamos que vocês consigam ver bem. Esse aqui é mel. Tchau minha Lê. Esse é mel. Olha que carinha mais fofa da mamãe. Ali dentro da gaiola sozinha, tá? Sal. Aqui em cima comendo está Laki. Oi Laki. Aqui está Dodô. Aqui está Dodô. Aqui está Dodô. Aqui está Dodô. Um lugarzinho tranquilo. Esse aqui é mel. Não, desculpa. Esse aqui é mel. E esse aqui em cima é Pepe. Pepe. Sal. sal, dó dó, é laque, dó dó e mel que mel tá contra a luz, a gente tá vendo a mel agora dá pra beber, e aqui embaixo tá o nosso primeiro filho que se chama Fifi, Fifi já é bastante velhinho já tá com 5 anos quase e é o nosso primeiro filho e nosso mel oi mel, como é que você tá? espero que a mamãe vire a telecâmera, que ele quer vir pra cabeça da mamãe eles adoram virar minha cabeça essa aqui é a gaiola, eles acabaram de vir pro celular meu dedinho, essa gaiola aqui é a gaiola que geralmente eu deixo de reserva pra quando eles brigam aí eu coloco um de castigo aqui essa aqui é a gaiola de laque, que é o nosso inseparável a gaiolinha dela é fêmea essa aqui é a gaiola de dodó, que também é fêmea essa é a gaiolinha dela e essa grande gaiola aqui é bastante grande, que vocês estão vendo é a gaiola de mel, pepe e sal é mamãe, essa carinha fofa da mamãe, é é sim, é agora eu vou mostrar, vou virar a telecâmera pra mostrar pra vocês o que é que estão combinando aqui comigo olha aqui o que é que estão fazendo na minha cabeça sei como eu tenho o cabelo bem enrolado hoje tá presa, mas geralmente tenho o cabelo sei como eu tenho o cabelo bem enrolado, parece bostinha de cabra aí eles gostam muito, tô ditando agora, olha, mel tá lá atrás você não sabe o que eles estão fazendo ele tá tentando tirar o bilhinho do meu cabelo e olha ele só o que ele tá fazendo agora, eles são três irmãozinhos pepe, mel e sal é a gente brincando, é meu marido e por isso a gente encontrou esses nomes a nossa primeira ô filho, deixa de sair do meu cabelo, deixe a nossa primeira calopsita se chamava Sol e ela, por causa de um susto, ela foi embora eu tava lá fora com ela esses daqui são três irmãos a história dele é muito linda porque tem uma senhora maravilhosa que me emprestou a cópia de calopsita dela quando a minha foi embora pra fazer pra gente então, fizeram seis ovos mas saíram tá tirando o bilhinho do meu cabelo mel, deixa esse bilhinho aqui, fio olha só arrancou o bilhinho talvez tenha lá dentro de escondidinho ali ele arranca esses três irmãozinhos são dois fêmeas dois machos e uma fêmea e nossa, adora morder unha, morder cabelo gosta de morder tudo então, nossa, eu amo meus filhos são as criaturinhas de verdade maravilhosas e a minha laque é a minha sorte porque quando a minha Sol foi embora tem um amigo que tinha ela e foi de férias e deixou com a gente e quando voltou de férias separando da mulher o mel deixa esse com o meu cabelo, mel ele separou da mulher e não tinha onde deixar o bichinho aí deixou com a gente aí ficou nosso filho é mamãe, é então, olha só vem aqui pra mamãe vem amor vem aqui pra mamãe vem pra suas amigas ver você venha vem, olha olha isso aqui é amor da mamãe amou todos meus filhos mas isso aqui é só é danada é danadinha mesmo nossa eles acabam com tudo aqui em casa deixa eu virar aqui pra mostrar bem pra vocês ai olha só eu não tenho brinco todos os meus colar eles quebraram tudo eu não tenho mais nada pedra de anel todos eles quebram até meu relógio tá sempre assim olha só tá sempre assim em horário porque eles ficam lá no pininho onde muda o horário e acaba quebrando então eu não tenho praticamente mais nada nem nem anel ai nem brinco tem mais nada porque eles quebram tudo claro que eu deixo né eu deixo eles brincarem então por isso que eles quebram tudo então quando eu lavo por exemplo a pele eu não coloco quase nunca creme na pele nem no cabelo creme estranha porque eles gostam muito ai mas tem uma unha tão afiadinha eu uma vez tentei cortar as unhas deles mas é muito perigoso então se você não é prática em fazer as coisas cortar as unhas dele é sempre melhor levar no veterinário tanto custa pouco e importante que eles estão você não erra cortando as unhas dos bichinhos e nada eu queria mostrar meus filhinhos pra vocês o meu cotidiano é assim cuida da casa cuida do meu marido cuida dos meus filhos agora eu mostro pra vocês um pouquinho da comidinha dele que é que eles gostam de comer beijo 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 beijo